Sertanejo tá na minha vida desde que eu nasci. Tinha um machismo muito grande em torno. Né, de mulher cantando sertanejo, não vira, não dá certo, aquela coisa. Eu tô no sertanejo já faz cinco anos, com a dupla Thayme e Thiago. Graças a Deus, todos os lugares que a gente passou, que eu passei como mulher, né, no sertanejo, sempre fui muito bem recebida. Graças a Deus, a minha carreira, em 12 anos de carreira, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, por estar nesse meio tão masculino, que é o mundo raiz, né, os encontros de violeiros. Vários empresários, assim, donos de casa de shows. Não, que cantar sertanejo, mulher cantando sertanejo, não vira, não dá certo, aquela coisa. Menino, voltava desanimadinho pra casa, era pra ver o marido, que até hoje é uma empresária. Ih, Alessandra, o que vai parar nessa nossa carreira? O povo parece que não quer ouvir eu cantar sertanejo, e agora? Não confiava tanto na mulher cantando sertanejo. Eu achava que tinha um machismo muito grande em torno, que a mulher nunca conseguiria dominar o mercado sertanejo como os homens dominam, né? Mas de verdade, Thiago, assim, foi muito preconceito. Parece que não se admitia mulher cantar sertanejo, sabe? Eu não sinto tanto preconceito dos homens, dos cantores, eu era mais os contratantes, os empresários, assim. Eu acho que eles sentiam meio que um bloqueio, tipo, ah, se eu levar essa menina no meu chão não vai dar ninguém, porque mulher cantando sertanejo não rola. Graças a Deus eu tava enganada e eu pude unir, cantando sertanejo, o estilo e o gosto que eu mais amo. Ai, que dó, o que eu quero ver você sofrer? Cinco anos atrás era muito mais difícil, né, a mulher emplacar no mercado. E isso que tá acontecendo hoje, de vir várias mulheres no mercado, talentosas também. Então, assim, eu acho que isso abriu esse mercado por conta, acho que, do papo. A gente veio falando de igual pra igual, que a mulher também vai pra balada, a mulher também se diverte. Então, assim, a gente perdeu um pouco esse medo, então a gente tá atingindo todos os públicos, né? Acho que as pessoas, né, o público tá mais, talvez, aberto pra receber mulheres cantando sertanejo. E o mais importante é que as mulheres estão cada vez mais dispostas a falar e o que pensam e não tem medo, né, do que vão pensar. São muitas as minhas referências das mulheres no sertanejo. Sula Miranda, Roberta Miranda, as irmãs Galvão. E o sertanejo hoje tá sendo praticamente invadido aí pelas mulheres. E eu fico muito feliz de cada vez mulheres estarem se destacando no cenário nacional. Aí da nova geração, a Paula Fernandes, que é amiga. Maria Cecília também, que acho que foi a Maria Cecília que abriu, na verdade, que veio antes que a Paula Fernandes, que abriu esse espaço pra mulher no sertanejo, mas que abriu essa porta, essa lacuna. Marília Mendonça, Simone, Simara, Mayara e Maraíza, são influências pra mim. Tô de olho nelas, adoro, escuto tudo quanto é música do CD. Pode vir, entra sem medo, porque aqui tem respeito, é claro que você tem que ter uma postura. E eu vou estar sempre aqui, firme na minha viola caipira, resgatando a música raiz. Eita, mulherada boa do sertanejo! Eu acho que em todos os ritmos tem um pouco de machismo, né? Ao meu ponto de vista, não existe machismo. O que existe, ao meu ver, são brincadeiras e colocações. Eu acho que a maioria não tem esse conteúdo machista, mais romântica. Eu acho que o machismo existe porque ele sempre existiu, só que enquanto a mulher não disser o que ela acha de fato, enquanto ela não se posicionar, eles vão continuar sendo machistas. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Obrigado.